Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Olá, quinta-feira, 11 de novembro. Confira os destaques desta edição. Expo Erechim 2021 inicia amanhã no Parque da CIE. Campanha de Natal Masterson da Shopping vai presentear com vales compras. Rally Erechim lança a edição 2021. Evento deste ano fechará a temporada dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally Velocidade. Confira também as vagas de entrego no CIE de Erechim. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Geralmente a gente começa essa edição falando de notícias de polícias. Notícias que de uma forma nos desagradam, mas hoje nós trazemos notícias de polícia com boas ações. No dia 10 de novembro, a equipe do Papo de Responsa da DP de São Valentim, com os devidos cuidados, esteve na Escola Estadual Ilgues de Souza, em Charrua, para realizar atividades com alunos do 4º, 5º, 6º e também do 7º ano. Na ocasião, o delegado de polícia Germano Lima, que é titular da Delegacia de São Valentim, dialogou com cerca de 41 alunos e 6 professores sobre escolhas de vida, bullying e prevenção de drogas, valorização da educação e o papel do policial na sociedade. Durante o encontro, os alunos participaram ativamente fazendo perguntas e esclarecendo suas dúvidas. No decorrer do mês de novembro, outras palestras serão realizadas nas cidades de Barão de Cotegipe e também aqui no município de Erechim. Com a proximidade do final do ano, diversas empresas abrem novos postos de trabalho e oferecem uma boa oportunidade de inserção para quem está à procura. Fique ligado nas vagas! Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, o Cine Erechim está com vagas disponíveis em Erechim e também na região. Acompanhe! Servente de limpeza. Três vagas para o sexo masculino e uma vaga para o sexo feminino. Chapeiro com experiência. Auxiliar de cozinha. Cozinheira para trabalhar em Erechim. Soldador, montador. É necessário ter experiência. Auxiliar de produção. Vendedor externo. Música Vendedora em ótica com experiência em vendas. Vendedor externo. Experiência em vendas e é necessário ter ensino médio completo. Carteira nacional de habilitação categoria B. Técnico em eletricista. Carteira de nacional de habilitação categoria B. E é necessário ter curso de energia solar. Consultor de vendas em empresa de viagens. É necessário ter ensino médio completo. Auxiliar de reflorestamento. Auxiliar de limpeza externa. Auxiliar de armazém. Técnico em manutenção industrial. Música Vendedor interno. Música Desenvolvedor web. Auxiliar administrativo suporte. Música Lembramos a todos que o horário de atendimento do Cine para pegar carta de encaminhamento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Também é possível fazer contato pelos telefones 3522 1870 ou 3519 4022. Para demais informações e seguro desemprego é necessário passar no Cine na Agência na Rua Itália 299 no centro de Erechim. Música E o Erechim Auto Esporte Clube lançou a edição de 2021 do Rally de Erechim. O evento neste ano vai valer pontuação para os campeonatos brasileiro e gaúcho de Rally de velocidade, sendo também a etapa que vai finalizar as competições nesta temporada. Em função da pandemia da Covid-19, o evento deste ano teve que ser transferido para dezembro, possibilitando assim que o público pudesse acompanhar a corrida. Desta forma, o Rally de Erechim deste ano acontecerá entre os dias 9 e 12 de dezembro. E no lançamento, na última quarta-feira, em um evento privado no Galgo, participaram a diretoria do Erechim Auto Esporte Clube, voluntários do evento, autoridades e demais convidados. Representando a Prefeitura, o vice-prefeito de Erechim, Flávio Tirello, destacou a importância do evento para toda a nossa cidade e também para a região. No próximo bloco, você confere. Campanha de Natal Masterson da Shopping vai presentear com várias compras. E o Rio Grande do Sul tem redução de 31,8% nos homicídios no mês de outubro. E a gente também fala da previsão do tempo para sexta-feira. Já retornamos. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. É Natal, vem comemorar. No Masterson da Shopping, a magia está no ar. Família reunida, alegria sem igual. Tem surpresa especial. Surpresas de Natal Masterson da Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do Shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. No Masterson da Shopping tem surpresas de Natal. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Inicia nesta sexta-feira, dia 12, a Expo Erechim 2021. A nova feira do município que tem como objetivo elevar a autoestima da população e dos empresários neste momento de retomada da economia, inovações da indústria, comércio, prestação de serviço, agronegócio, agricultura familiar, construção civil, energia solar e tecnologia estarão presentes nos mais de 200 estandes das empresas participantes. Todas focadas em apresentar ao público as tendências de mercado e em fazer negócios. Para gerar bons negócios com responsabilidade, foram adotados protocolos de segurança e também de saúde que garantem a tranquilidade necessária para aproveitar a feira sem preocupações. Chamamos a atenção para a importância de algumas medidas, como a apresentação do comprovante vacinal para entrar no evento, a observação do PPCI versus número de pessoas, circulação de ar, uso obrigatório de máscara e evitar aglomeração de pessoas, respeitando o distanciamento social. A Expo Erestim 2021 abrirá seus portões para o público nesta sexta-feira, dia 12, às 14 horas. A solenidade de abertura acontece às 19 horas com a presença de autoridades, expositores e a comunidade. E o encerramento da feira será às 21 horas. Dias 13 e 14, a feira inicia às 10 da manhã e encerra às 21 horas. Já na segunda-feira, que é dia 15 de novembro, os portões abrem às 10 horas da manhã e encerra às 18 horas. O acesso à feira é gratuito, porém a organização solicita a doação de um quilo de alimento que será doado às famílias em vulnerabilidade social, por meio da Secretaria de Assistência Social do município. Está apoiando essa iniciativa a força voluntária e também a defesa civil do município. Além de retomar a tendência de queda verificada ao longo do ano, o mês de outubro encerrou com a maior redução no número de homicídios nos últimos dois anos. Em todo o estado, foram registradas 118 vítimas, o que representa 31,8% menos do que as 173 do mesmo mês no ano anterior. Ou seja, 55 vidas preservadas. Queda percentual maior do que essa só ocorreu em agosto de 2019, quando foram 39% negativo. O total atual é também o menor para outubro de 2007, quando houve 107 óbitos em relação ao pico da série histórica, quando o Rio Grande do Sul teve 231 pessoas assassinadas. No décimo mês do ano, a retração é de quase metade. Os dados integram os indicadores criminais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Acompanhe. No dia de hoje, estamos divulgando os indicadores de criminalidade do mês de outubro. Um excelente mês. Tivemos a redução de 31,8% nos homicídios. Comparado com outubro do ano passado, foram 55 vidas preservadas. Tivemos ainda uma redução de 66,7% nos latrocínios, no roubo com resultado morte. Também devemos celebrar a redução nos feminicídios. Comparado com outubro do ano passado, uma redução de 40%. Tivemos uma redução no roubo de veículos de 15% e tivemos o mesmo número de ataques a bancos do ano passado. Ou seja, dois casos. Então, eu posso afirmar que o mês de outubro foi um excelente mês no tocante à criminalidade no nosso estado. Mais uma vez, é o nosso programa RS Seguro, com a força das nossas polícias, Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros, IGP, DETRAN e SUSEP, dando certo. Esses indicadores, mais uma vez, demonstram o acerto do programa RS Seguro. Um presente sempre marca um momento especial. No Master Sonda Shopping, todos os sentimentos cabem num presente. Presenteie quem você ama e a cada R$ 50,00 em compras, ganhe um cupom e concorra a 5 vales presentes de R$ 2.500,00 nas lojas do Master Sonda Shopping. Veja mais detalhes. A gente foi conferir de pertinho. E te garanto, as lojas estão lindas e esperando você. O Natal é essa época da magia, da alegria, onde a gente fica um pouquinho mais sentimental. E a gente também gosta de presentear, demonstrar o nosso amor através de mimos para os nossos amigos, familiares. E também para as nossas crianças. E o Master Sonda Shopping pensou em tudo isso. Pensou nesse sentimento de Natal e preparou um ambiente todo especial para receber todos os clientes. E o Junei está aqui comigo e a gente vai falar dessa data muito importante, que é o Natal. O Natal remete a esse sentimento de amor, de amizade, de fraternidade. Olá, Sandra. Tudo bem? Então, Sandra, estamos nos aproximando dessa data tão importante para todos nós, o Natal. O Natal que, como você falou, é o tempo de celebrar a vida, de renovar o amor nas famílias, de reencontrar amigos, parentes. E também dizer, assim, de agradecimento, né, Sandra? Agradecimento por todas as nossas conquistas e vitórias que nós tivemos nesse ano de 2021. Para isso, nós montamos, então, juntamente com o Shopping, a campanha de Natal do Master Sonda Shopping 2021. Surpresa de Natal. Surpresa de Natal que estará, então, sorteando cinco vale-compras de R$ 2.500 para todos os nossos clientes que, então, virem até o Shopping. E é muito fácil participar, Sandra. A cada R$ 50 em compras nas lojas aqui do Master Sonda Shopping, já dá direito a um cupom, onde o nosso cliente vai preencher e colocar nas urnas que estão esplomerizadas no Shopping. E aí, no dia 24 do 12, Sandra, teremos o grande sorteio, então, desses cinco ganhadores, né, esses cinco vales de R$ 2.500, que acontece, então, na Praça da Alimentação no dia 24 do 12. E esse Natal, ele é especial porque todas as lojas aqui do Master têm a oportunidade de vender, de colocar à disposição algum produto que a gente queira presente a alguém. Tem lojas de todos os segmentos. Com certeza, Sandra. Hoje nós temos mais de 30 lojas aqui no Master Sonda Shopping. Então, deixar aqui o nosso convite já, né, Sandra, que o pessoal venha. A gente fez uma programação bem bacana para o Natal, Sandra. Também nós vamos ter aqui a presença do Papai Noel, né, então, a partir do dia 4 de dezembro agora, nós temos a presença do Papai Noel aqui para receber a todas as famílias, a todas as crianças. Também fizemos um cronograma da parte artística, né, então, nós vamos ter música ao vivo nos finais de semana. Então, deixar aqui já o nosso convite, né, Sandra, que o pessoal venha pra cá, venha fazer suas compras, como você disse, presentear, né, então, é o momento também de presentear os nossos amigos, parentes, né, familiares. Então, várias opções, Sandra. Nossas lojas já estão preparadas para atender a todos os nossos clientes. Já estamos com a decoração das lojas também preparadas, né, para atender aos nossos clientes. Então, fica o convite, o pessoal vem pra cá, aproveita a apresentação, aproveita o cinema, um passeio em família, vem pra cá, que é aqui o lugar, Sandra. É verdade. E toda essa programação artística, ela tem um horário para acontecer? Sim, Sandra. A nossa apresentação é artística, então, ela começa também no dia 4, né, teremos música ao vivo, como nós falamos, né, e o pessoal pode vir. A programação tem para os sábados ao meio-dia e também à noite, alguns dias à noite. O pessoal também pode conferir toda a programação, Sandra, que vai estar nas nossas redes sociais. Então, o pessoal pode entrar lá, conferir e tem muita atração para o pessoal, Sandra, com certeza. E as pessoas que vêm e que vão curtir o Natal aqui na Praça de Alimentação, também podem pensar naquela questão de se doar um pouquinho. Dentro do mercado existe um trem arrecadando alimentos, é isso? Uma surpresa bastante interessante. Então, Sandra, podemos dizer também que o Natal também é tempo de solidariedade, né, Sandra? De pensar no outro, pensar na pessoa que está ao nosso lado, né? E com esse objetivo, então, que o Master, juntamente com o Master Supermercados e com o SESC, com o Mesa Brasil, montamos, então, a campanha de solidariedade. Acelerando, então, a solidariedade, né, e também contribuindo, então, para nós fazer o Natal mais feliz para as famílias. Então, a partir do dia 10, agora, o último dia 10, nós lançamos a campanha de arrecadação de alimentos, alimentos não perecíveis. E, como você falou, nós temos um trem aqui montado na nossa loja, onde nós teremos nos vagões, então, a oportunidade, então, né, da nossa comunidade, dos nossos clientes participarem na doação de um alimento não perecível. Esse alimento, Sandra, vai ser perto do Natal, né, vai ser doado, então, a todas as entidades carentes aqui da nossa cidade, né? E, então, assim, juntamente com o Rally, por que o Rally, né, Sandra? Porque o Rally, ele acontece também em dezembro, e aí nós fizemos uma parceria com eles, pelo motivo de eles não terem o Superprime esse ano, então, assim, a arrecadação que eles faziam, juntamente com o SESC, Mesa Brasil, lá no Superprime, essa arrecadação vai acontecer aqui nas lojas do Master Estão da Shopping. É importante dizer que acontece no Shopping, acontece no Master, que é a Miras 7, e em todas as lojas do Master, do Globo Master. Então, pessoal, a gente quer deixar o convite aqui, nossos clientes, Sandra, que puderem contribuir, nos ajudar com essa arrecadação, com certeza, Sandra, nós vamos fazer mais famílias felizes, né, nesse final de ano. Esse é o principal objetivo dessa arrecadação de alimentos. Então, a partir desse momento, as pessoas já podem vir aqui para o Master Estão da Shopping, aproveitar a praça de alimentação, que tem muitas delícias, assim, para todos os gostos, tomar um chopinho no final da tarde e comprar, de repente, já os presentes de Natal, começar a adiantar, não deixar para os últimos dias. Estamos com todas as lojas, como nós falamos, assim, preparadas. Deixar o convite aqui mais uma vez, né, que o pessoal vem aproveitar. O pessoal está preparando também muitas ofertas, né. Vamos ter agora o Black Friday daqui a uns dias, né, na última semana do mês de novembro. Então, assim, shopping preparado, o pessoal pode vir para cá, com certeza vai encontrar economia, vai encontrar presentes. E o lugar é aqui, Sandra. Então, fica o nosso convite, vem para o Master Estão da Shopping, aproveita as promoções, aproveita para trazer as crianças, né, para ver o Papai Noel partir do dia 4. E toda a programação que a gente fez com todo amor e carinho para nossos clientes, Sandra. Então, eu quero te agradecer por nos receber aqui. Já te desejar, assim, um feliz Natal, esses preparativos que já tornam o Natal feliz e que seja uma época de renovação. A gente merece, depois de um ano tão difícil que a gente viveu. Com certeza, Sandra. Igualmente para vocês, né. Obrigado por esse espaço, obrigado pela oportunidade, nós estamos aqui apresentando o que nós temos de bom aqui no Master. E também deixar a todos os nossos clientes e amigos, né, esse feliz Natal, um ano mais de conquistas, né, um ano... a gente precisa muito disso, né, Sandra. Acho que é um momento difícil que todos nós passamos, né, mas com certeza é a época de a gente renovar todas as conquistas e fazer que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, para você fazer o seu Natal muito mais legal, vem para o Master Estão da Shopping. Quinta-feira, o tempo amanheceu um pouco fechado, bastante nuvens e dificuldade do sol aparecer em intensidade. Mas lá pelas 11 foi dando uma abertura e o sol voltou em Erechim. Vamos ver como é que vai ficar essa nossa sexta-feira, dia de Expo Erechim. Começamos o dia com 12 graus, a máxima chega a 26, a média do dia 19 graus, a umidade do ar 22%, ventos 14 km por hora e a gente não tem previsão de chuva aí na sexta-feira. Essa é uma excelente notícia aí para os expositores e para quem pretende tirar um tempo para conhecer a Expo Erechim. Então, não perde essa oportunidade, não perde esse momento de prestigiar os nossos empreendedores locais. A Expo Erechim inicia nesta sexta-feira e vai até a segunda-feira. Dado o nosso recado. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. Promoção 40 Anos Juntos e Credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Vem pro Aníver Premiado Master. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale o cupom. São 50 sorteios de mil reais e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Centro Aníver Premiado Master.